Inscreva-se aqui no meu canal e receba em primeira mão todas as aulas que eu posto aqui no YouTube. Para se inscrever é muito fácil e é gratuito. É só clicar em Inscrever-se, depois clique nesta rodinha, clique na caixinha Enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em Salvar. Pronto! Você já está inscrito em meu canal do YouTube. No vídeo de hoje, eu estou usando o Barroco Maxcolor, nessa cor Marsala. O número da cor é a 7136. Vamos usar também o Barroco Multicolor, nessa cor amarela. A cor é o número 9368. Vou usar também o verde mesclado, tá? É do Barroco Multicolor. A minha cor é a 9392. E para trabalhar com a espessura desses fios, hoje eu vou usar a agulha Ciclo Soft 3,5. Sempre usa a 4, mas hoje eu vou usar a 3,5 que também dá super certo. E lembrando que vocês encontram todos os materiais que eu acabei de citar nesse vídeo no nosso Armarinho São José. É só você clicar aqui na tela, ó, se tá passando aqui agora, tá? Você vai ser redirecionado para o site, poderá fazer suas compras, tá? E receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são imbatíveis, vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos então dar início ao nosso lado. Para iniciar a nossa aula, eu vou usar seis flores iguais a essa, tá? Onde eu já fiz o passo a passo aqui no canal, que é aquela flor que nós fizemos aplicação em um jogo de banheiro, tá? Jogo de banheiro amarelo, está aqui no canal. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui na caixa de informações, ou aqui em cards. É só você apertar o I, e aí vai aparecer, você clica e assiste o vídeo, faz as flores e volta pra cá. Então, a gente vai precisar de seis flores, tá? A nossa capa de cadeira é composta de duas partes totalmente iguais. Eu já fiz uma parte para adiantar, tá? Que é essa parte aqui, ó. Achei bem bacana aqui com essa cor marsala. Achei que deu um destaque muito bonito com o amarelo, tá? E tudo que eu fiz aqui agora, a gente vai fazer na outra parte, aí vocês vão fazer mais uma parte repetida. A minha, pra adiantar, é claro, eu já fiz aqui. Então, a gente vai fazer uma parte igual a essa, tá? No caso, vocês vão fazer duas, e eu falta mais uma, porque uma já está pronta. Então, vamos começar nossa aula. Eu vou deixar essa aqui pro canto. Vamos pegar a nossa cor marsala, tá? Vou pegar aqui uma florzinha, e nós vamos começar. Lá, eu ensino bonitinha a flor até essa parte aqui do quadradinho, tá? Então, daqui em diante, nós vamos começar aqui a trabalhar essa peça. Você pode também fazer outras flores, é claro, que eu tenho aqui no canal, tá? Desde que temos, que tenhamos essas quatro pontas de leque aqui pra ser trabalhadas. Então, a gente vai dar um nó aqui em qualquer um dos leques com o barbante marsala. É uma cor nova da Círculo, super macia, muito bonita. Ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer outro leque aqui, ó, de três correntinhas, dois pontos altos. Ou seja, três pontos altos aqui iniciais dentro do leque, ó. Faço duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Faço duas correntinhas de separação, venho pro próximo intervalinho de duas correntes, faço três pontos altos. Duas correntinhas, próximo intervalinho, três pontos altos. No mesmo intervalinho. E aí, próximo leque, eu faço duas correntinhas. Venho pro próximo leque, faço novamente três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo intervalinho. Assim, a gente vai seguir o restante aqui, ó, dos lados, tá? Do quadrado, quadrado da flor, fazendo essa mesma repetição aqui, até chegarmos aqui no início, onde a gente vai finalizar com ponto baixíssimo e já arrematar esse fio. E aí, a gente vai vir com a próxima flor, para o mesmo tempo que formos trabalhando, a gente já vai unindo uma peça com a outra. Pronto, terminei, então, o quadradinho da flor, já arrematei o fio. Agora, a gente vem com uma próxima flor, ó, de onde eu já dei o nó aqui com o nosso barbante. Aí, aqui, a gente já vai começar a trabalhar e unir uma flor com a outra, ó. Subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos aqui no intervalinho do leque. Vou pegar agora a outra peça, avesso com avesso, leque com leque, eu venho no meio do outro leque, ó, da outra peça que já foi trabalhada, faço um ponto baixo. Volto pra peça que estou trabalhando e concluo o leque fazendo mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Volto para a outra peça, no intervalinho de duas correntinhas, logo após o leque, faço um ponto baixo. Laçada na agulha, volto para a peça que estou trabalhando, aqui onde fizemos as duas correntinhas, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Vou aqui pra outra peça que já trabalhamos, no próximo espacinho de duas correntes, faço um ponto baixo. Voltamos para a peça que estamos trabalhando, aqui no espacinho de duas correntes, trabalho mais três pontos altos. Vou para a outra peça que já está trabalhada, no próximo espacinho de duas correntes, fazemos um ponto baixo. Já chegamos aqui no leque, tá? No meio do leque, eu faço, então, os três pontos altos. Vem aqui no próximo leque, ó, da peça já trabalhada, no meio do leque, faço um ponto baixo, unindo, então, uma peça com a outra. Voltamos para a peça que estamos trabalhando e terminamos, então, fazendo o leque com os três pontos altos. Já unimos toda a lateral e, ao mesmo tempo, já trabalhamos também uma carreira, ó. Deixa eu cortar aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma repetição, unindo, fazendo que as carreiras nas laterais, tá? Terminando, então, o motivo da flor. E depois, nós vamos unir a nossa terceira flor deste outro lado, fazendo essa mesma repetição que acabamos de fazer. E aí, a gente já volta. Pronto, terminei de unir as três flores. E na última flor, eu não arrematei o fio, porque eu vou aproveitar, tá? O fio, e já vamos seguir pra próxima carreira. Subo três correntinhas, venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próximo ponto alto do leque, faço um ponto alto. Aqui tem aquela parte da união entre um leque e outro, entre um módulo e outro, né? Aqui, ó, logo após os três pontos altos do leque, nós temos aquelas duas correntinhas. Eu venho aqui no meio, faço um ponto alto. Onde eu fiz a união entre um módulo e outro, também faço um ponto alto. Aí, aqui, novamente, tem aquelas duas correntinhas do próximo leque, faço um ponto alto. Aqui, tem os três pontos altos do leque, faço um ponto alto sobre cada um deles, ó. Aí, onde eu fiz as duas correntinhas, faço dois pontos altos. Ou seja, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto, tá? Em toda a volta. Em cada leque, dentro do... Além de fazermos os pontos altos aqui, um ponto alto sobre cada ponto aqui na lateral do leque. Aqui, no espacinho de duas correntinhas, nos quatro cantos, nós vamos fazer aqui dentro. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aí, o restante, é só fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, tá? E aqui no próximo leque, a mesma coisa. No meio dele, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. No próximo leque, também faço. Aqui no meio, os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E no próximo aqui, também. O restante, faremos um ponto alto sobre cada ponto, de cada ponto da carreira de base. Vamos fazer assim, e já voltamos. Pronto, meninos, terminei toda a volta. Agora, aqui, a gente vem... Com o fio novamente, ó. Aqui bem no canto do leque, ó. E vamos inserir esse fio. Dou um nó. E aqui, nós vamos trabalhar, ó. Três correntinhas, aqui no intervalinho ainda, ó, do leque. Aí, a gente vai passar agora pros pontos. Próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. Nós vamos fazer esses três pontos sempre em todas as carreiras aqui na lateral e no final também, tá? Sempre no início e sempre no final, esses três pontos altos. Aí, vamos fazer duas correntinhas. Pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Nós vamos fazer dessa forma até o final da nossa carreira. Sendo que no final, eu vou fazer os três pontos altos, igual nós fizemos aqui. Ao todo, nós temos que ficar, pra dar certinho, um número de quadradinhos, 21 quadradinhos, tá? Porque eu vou ficar aqui com a largura, ó, da minha cadeira. Deixa eu medir aqui pra vocês. Vou pegar aqui minha trena. Tem várias numerações de tamanho de cadeira. Essa aqui eu tô fazendo com 44 centímetros, tá? Se você quiser fazer maior, você pode aumentar mais flores ou mais carreiras aqui do lado, tá? Pra ficar um pouco maior, que aí já ajuda. Mas, nesse caso, eu tô fazendo com 40 e poucos centímetros. Então, pra dar certo o desenho, eu vou ter que fazer 21 quadradinhos. Eu tô falando pela medida que eu fiz pra mim aqui, tá? Apesar que a minha cadeira, ela não é uma cadeira, ela é bem maior, é uma cadeira diferente. Eu não sei se vai dar pra eu colocar lá pra tirar foto pra vocês. Mas, esse aqui é um tamanho de, como que eu posso dizer? Das maiores das cadeiras, tá? É um tamanho meio que padrão. A minha cadeira, ela não é padrão. Então, eu não sei se vai ficar bom tirar foto nela. Mas, enfim. Nós vamos trabalhando assim até o final. E se, de repente, você fala, ah, não deu 21 quadradinhos, deu apenas 20. O que que se faz, gente? Pula só um pontinho de base e acrescenta mais um quadradinho. Não vai dar diferença nas demais carreiras, tá? Sempre a gente dá um jeitinho aqui. Então, a gente vai fazer essa primeira carreira e eu já volto com vocês. Pronto, eu terminei a carreira. E deu certinho aqui os 21 quadradinhos, tá? E três pontos no final da carreira e três pontos no início. Vamos virar o trabalho. Subo três correntes, que significa um ponto alto. E trabalho um ponto alto sobre cada ponto aqui dos três pontos iniciais, ó. Faço duas correntinhas. Aqui também, a gente sempre vai fazer as duas correntinhas logo após os três pontos altos. Porque aqui depois vai passar o nosso cordãozinho, tá? Aí, aqui eu começo já a fazer o desenho. Nessas primeiras duas correntinhas, faço dois pontos altos. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próximas duas correntinhas, dois pontos altos. Nós vamos fazer três quadradinhos com pontos altos, ó. No próximo também, ó. Dois pontos altos. Próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer, então, três quadradinhos com pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas de separação. Pulo aqui as duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto. E aí, novamente, ó. Nós vamos preencher três quadradinhos com pontos altos, ó. Um ponto alto sobre cada correntinha, que são duas. E mais um ponto alto aqui neste ponto alto logo após as correntinhas, ó. Bem simples, ó. Nós vamos fazer dessa forma até chegarmos no final do trabalho, tá? E no final, nós vamos fazer a mesma repetição. Faço as duas correntinhas e os três pontos altos no final. E aí, sempre repetindo os três bloquinhos aqui, ó. Preenchidos em pontos altos, intercalados por duas correntinhas. Pronto. Terminamos, então, a carreira, ó. Agora, a gente vai virar. Inicio, então, a carreira com os três pontos altos, ó. Iniciais. Logo após, faço as duas correntes. E já venho, então, aqui, ó. Pro primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. No terceiro ponto, faço um ponto alto. No quarto ponto alto, faço um ponto alto, ó. Desta forma. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto. E aqui, no restante, ó, deste motivo, faço um ponto alto sobre cada ponto. Totalizando, também, quatro pontos altos deste lado. Como fizemos aqui deste outro lado, também. Intercalado por duas correntinhas no meio. Faço duas correntes. E já sigo fazendo a mesma repetição. Quatro pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto. Duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos de base. No terceiro ponto. Sigo fazendo, então, um ponto alto sobre cada ponto. Até completarmos quatro pontos altos. Ou seja, um ponto alto sobre cada ponto aqui da base, ó. Vai ficando desta forma. Assim, vamos seguir essa mesma repetição até o final da nossa carreira, tá? E vamos terminar aqui com os três pontos altos no final. Pronto. Terminamos mais uma carreira. Agora, a gente vai pra próxima carreira. Onde a gente já vai ver aqui o bloquinho, o motivo já completo do primeiro passo aqui. Porque depois a gente vai fazer mais... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. O bloquinho, ele vai ficar desta forma. Tá? O motivo, ó. A gente já vai pra essa última carreira aqui do motivo. Depois, vocês vão fazer mais duas repetições do motivo, tá? Porque esses quadrados que ficam aqui em volta, é pra gente fazer o passa-fitas aqui, ó. Passa-cordãozinho, tá? Então, a gente vai fazer deste tamanho. Eu estou fazendo mais... Deixa eu te falar, falar pra vocês quanto que tem de comprimento. Você pode aumentar mais também. Fazer aqui mais motivos e aumentar, de acordo com o seu gosto, tá? Aqui, eu fiquei com 36 centímetros de comprimento por 40 e poucos de largura, como eu havia falado pra vocês, né? Quarenta e poucos de largura. Quarenta e pouquinhos. Quarenta e pouquinho. Então, a gente já tá terminando aqui o primeiro motivo, né? Aí, depois, vocês vão fazer a repetição por mais dois motivos. Então, a gente começa a carreira de novo, novamente, ó, com três pontos altos. Aí, eu faço depois sempre as duas correntinhas, que aqui vai ser o passa-fitas, né? E agora, eu vou trabalhar em cada motivo, todos em pontos altos, ó. Um ponto alto sobre cada ponto. Da carreira de base. Quando eu fiz as duas correntinhas, faço dois pontos altos. Os quatro pontos altos seguintes, faço também um ponto alto sobre cada um deles, ó. Agora, entre um motivo e outro, eu faço as duas correntinhas, tá? E aí, eu sigo essa mesma repetição até o final da nossa carreira e já volto. Pronto, meninas. Terminei mais uma carreira e já ficou pronto o motivo, então. Agora, essa próxima carreira, nós vamos fazer os três pontos altos iniciais e o restante vai ser todo em quadradinhos, ó. Os três pontos altos, duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Assim, a gente vai fazer por toda a carreira, tá? E aí, o que que acontece? Depois desta carreira de quadradinhos, é como se fosse essa primeira carreira aqui, só que essa a gente vai passar o cordãozinho. Aí, a gente já inicia novamente essa segunda carreira, já inicia outro motivo, tá? Então, a gente sempre vai intercalar o motivo. O motivo para ser completado são três carreiras. Então, a gente sempre, depois dos quadradinhos, a gente faz um motivo e depois inicia novamente uma carreira como essa que estamos fazendo agora. A gente vai fazer mais dois motivos, tá? Depois, por último, a gente vai fazer uma carreira de quadradinhos iguais a essa, tá? E depois, na última carreira, depois dos dois motivos e da carreira de quadradinhos, nós vamos fazer uma carreira toda, que é a final, a carreira final, em pontos altos, tá bom? Bem simples, ó. Deu pra perceber aqui, ó. A gente fez os três motivos, né? Sempre intercalados por uma carreira de quadradinhos, tá? Até a última carreira. Depois, na penúltima carreira. Na última carreira, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto e já vamos arrematar o fio, tá? Então, vamos terminar as nossas carreiras. E aí, eu já volto, tá? Pra gente unir as peças. E aí, vocês vão fazer, é claro, outra peça igual a essa que estamos fazendo agora. Já deixa as duas prontas, porque quando a gente voltar, a gente vai começar a unir as duas peças pra ficar pronta, então, o encaixe. E só colocar depois o cordãozinho. Pronto, meninas. Já terminei, então, aqui, ó, todo o motivo, tá? Já aproveitei, peguei o fio amarelo e fiz aqui, ó, um cordãozinho só de correntinhas, bem simples mesmo. A gente vai fazendo e vai medindo aqui, ó, e depois a gente, é, transpassa aqui entre um ponto e outro, ó, em zigue-zague, tá bom? Aí, eu fiz, então, as duas peças totalmente iguais uma das outras, tá, ó? E aí, a gente vai colocar o avesso com o avesso, ponta com ponta, tudo certinho, ó. Eu vou pegar aqui um alfinete pra ajudar, né, no auxílio. E a gente vai começar a unir essas peças com o próprio barradinho que a gente vai fazer. Vou pegar um alfinete e vou colocar aqui, ó, canto com canto, só pra marcar mesmo, ó, tá? Aqui de um ladinho, do outro, ó. Ponta com ponta, pra ficar bem certinho, ó. Só pra ajudar aqui no auxílio, tá? E aí, a gente vai começar... A fazer o barradinho em volta, aí eu vou fazer com fio amarelo, tá? Pra dar um destaque melhor na peça. Ó, vamos lá, então. Com o fio amarelo, a gente já vai unir as duas peças, tá? Bem aqui, ponta com ponta, ó. Vamos dar um nó. E a gente vai unir as três partes, tá? A única parte que a gente não vai unir é a parte do encaixe, que vai ser aqui embaixo. Então, a gente vai fazer o barrado nessa lateral e nessa separado. O restante, a gente vai pegar as duas juntas, tá bom? Eu vou fazer um barrado bem simples. Se você quiser fazer outro barrado, pode fazer, não tem problema. Ó, eu vou fazer três correntinhas e no mesmo intervalinho, mais dois pontos altos. Pegando as duas partes do trabalho, tá? Fiz três pontos altos no mesmo intervalinho. Pulo um espacinho, pegando as duas partes, a parte da frente e a parte de trás, e faço um ponto baixo, ó. Desta forma. Faço três correntinhas, no mesmo intervalinho, novamente, ó, nós vamos pegar as duas partes, a parte da frente e a parte de trás. Aí, eu já vou tirando aqui o alfinete, ó, o auxílio, né? E faço mais dois pontos altos no mesmo intervalinho. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo, ó. Tá? Ó, pegando as duas partes, a da frente e a de trás. É um barradinho bem simples, mas que fica gracioso aqui na corzinha amarela, né? Pra dar um destaque na peça, ó. Fiz três correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo intervalinho. Pulo um espacinho, ó, pegando as duas partes, faço um ponto baixo, ó. Tá? Olha só que bacana que vai ficando, gente, bem bonito, ó. Três correntinhas, no mesmo intervalinho, faço mais dois pontos altos. Um. E dois. Pulo um espacinho, pegando as duas partes e faço um ponto baixo. Olha só. Assim, a gente vai fazer por toda a volta, né? Nessas três laterais aqui, ó. Deste lado e aqui do lado. Quando chegar aqui, a gente vai prosseguir com a frente só, tá? Separado. Depois, a gente faz a parte do fundo aqui, ó. Tá? Porque a gente tem que fazer separado. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Logo após que eu terminar, ou na minha cadeira, ou aqui na mesa mesmo, eu vou mostrar pra vocês o acabamento final, tá bom? Então, vamos, então, terminar essa carreira toda com acabamento e já voltando. Tchau, tchau. Tchau.